Salam, salam, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 27 do mês de junho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 28 de Sivan, do ano 5.782. Estamos com 294 dias transcorridos do nosso calendário judaico e nós estamos aí em a tarde com a Torá para trazer a paraxá semanal e a leitura do dia. Esta semana temos a paraxá Korach e hoje nós estamos no segundo dia da semana, o segundo dia para o Shabbat. Então nós temos a nossa segunda aliar da paraxá Korach, que está no capítulo 16 do livro de números. Nós estamos no quarto livro dos cinco livros da Torá para estudarmos nesse ciclo, né? 5.782. Hoje nós estamos pelo calendário judaico no dia 28 e o mês é Sivan e o mês de Sivan tem 30 dias. Então, como temos 30 dias pelo mês de Sivan, nós temos duas noites de Rosh Chodeshi, que nós vamos adentrar, né? É o mês que é Tamuz. E então, amanhã, terça-feira, terceiro dia da semana, nós temos aí, então, é, 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 né? A véspera de, do mês de Tamuz. Então, amanhã à noite e depois no, na quarta-feira à noite, então estaremos entrando oficialmente no primeiro dia do mês de Tamuz. Então, é, amanhã à noite, terça-feira e quarta-feira, são duas noites de Rosh Chodeshi, do mês de Tamuz, ok? Então, já estamos aí encerrando mais um mês e vamos iniciar o mês de Tamuz. E amanhã e quarta-feira, nós estaremos trazendo, é, é, palavras, né? Ensinamentos sobre o mês de Tamuz, né? Temos muita coisa, é, pra vermos aí sobre o mês de Tamuz, né? Então, nós estaremos trazendo aqui. E também, né? Essa semana, nós temos aí a semana do aniversário do, do passamento, né? Do falecimento do Rebbe. E, então, também vamos falar essa semana sobre essa questão aí, é, da comemoração, da, do aniversário, do passamento, né? Do ocultamento do nosso Rebbe Menar Remendel, né? Então, antes de, vamos falar alguma coisinha hoje e mais nos seguintes dias teremos aí mais coisas pra falarmos nesse sentido aí, tá bom? Bom, o nosso Rebbe Menar Remendel, o Tzadik, o líder da nossa geração, ele nos fala no dia de hoje a respeito de, ajude seu merecido destino. Então, o Rebbe assim diz para conosco nessa palavra de ensinamento. você pode ter razão legítima para não gostar de alguém. Normalmente, as pessoas falam, não, mas eu tenho os meus motivos para não gostar de fulano. Então, o Rebbe diz, ó, você realmente pode ter uma razão legítima para não gostar de alguém, ok? Ele pode ser má influência, também é uma realidade. Pode ser uma pessoa corrupta, uma pessoa decrépita, né? Uma pessoa que não tem moral, não tem princípio, nada, né? Então, é uma pessoa má mesmo, uma pessoa ruim, uma pessoa perversa. Então, o Rebbe diz, ó, você pode realmente ter uma razão legítima para não gostar dessa pessoa. Mas, aí o Rebbe entra com o mas, preste atenção nisso, né? Termos uma razão legítima para não gostar de alguém, tudo bem. Mas, assim diz o Rebbe, se ele precisar de um favor, desde que não seja um favor destrutivo, algo ilícito ou que faça violar os mandamentos divinos, você faça um esforço especial para prestá-lo, para ajudá-lo. Você não pode dar as costas. Antes de tudo, diz o Rebbe, antes de tudo, não se esqueça, ele ainda é seu irmão. Ele foi feito da mesma essência que você, a imagem e semelhança de Deus. Ele tem uma centelha divina no âmago dele, no mais íntimo do ser dele. E, todo ser humano são irmãos. As pessoas é que colocam barreiras, as pessoas que colocam fronteiras, as pessoas que colocam, por causa de uma razão legítima a princípio, faz com que as pessoas sejam inimigas uma da outra, ok? Mas o Rebbe diz, antes de tudo, não se esqueça, ele é seu irmão. Em segundo lugar, então, quer dizer, em primeiro lugar, você precisa lembrar disso, o próximo, independente do que ele é, independente do tipo de pessoa que ele seja, ele é seu irmão. Segundo lugar, o Rebbe diz, você será uma pessoa melhor por isso. Então, na realidade, o que o mestre está nos falando aqui, o nosso professor, o Rav Menachem Mendel, quando nos fala, ajude seu merecido destino, o seu destino. Você não pode esquecer que o que você faz tem um efeito bumerangue, ou para o bem, ou para o mal. Então, nós não podemos esquecer essa realidade, o efeito bumerangue. Por isso, a lei máxima, a regra máxima, o princípio máximo levítico, capítulo 19, verso 18. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Ah, você gosta de pisar no calo dos outros? Que legal. Você gosta que os outros pisem no seu calo, então. Ah, você gosta de menosprezar as pessoas? Ah, então você gosta de ser menosprezado. Ah, você fica contente com as coisas erradas que dá com o próximo? Que legal. Você gosta que as coisas deem errada para você também. Interessante. Então, o que o Rebbe quer nos mostrar com essa lição é o seguinte. Ajude o seu merecido destino. Então, a coisa que é o princípio básico de Levítico 19, verso 18 é se você ama a si mesmo, você sempre procurará fazer o melhor para o próximo. Pronto. Entendeu a lição? Ela é simples. Muitas vezes nós somos, entre aspas, muito intelectuais. Ou seja, muitas vezes nós somos frios demais e nós pervertemos o sentido das coisas. E é por isso que a gente, muitas vezes, acaba aí se dando mal em muitos aspectos da nossa vida. Então, por isso, ajude o seu merecido destino. É isso. Você está escrevendo o seu futuro. Vamos lá? Então, o nosso xalão para hoje vai para o Pedro Cunha, lá de Imperatriz Maranhão, a Flávia Americana, americano do Brasil, o Claudemir Messias Goiânia, Goiás, a Maria Cristina Silva, lá de Cuiabá, Mato Grosso, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, a Beatriz Lobo, da cidade de Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. Barbosa Benenor, lá da Paraíba. O Gabriel, da Rodoviária Virtual, lá de Cascavel, Paraná. O Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul. Josélia Farias, do Pará, é lá no Pará. Está vendo aí, Cristiano Salviano? É do Pará também aqui, ó. Tem outra, né? Valdisson Manuel, da cidade de Trindade, Goiás, né? O Jandir Dias, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Cleito Alexandrino, lá de Natal, Rio Grande do Norte, né? Esse pessoal aqui está sempre ali, dando o ar da graça, ali pelo YouTube também, né? Então, o nosso xalão para eles aí. O pessoal lá do Grupo Histórias Judaicas, né? O Adilson Santos, Deulir Melo e Geraldo Melo, né? Esse casal também ali do Grupo Histórias Judaicas. A Yara Mota, São Paulo Capital. A Lucy Souza Costa, Brasília. A Irene Kellen, Contagem, Minas Gerais. Lucien Alianati, Rio de Janeiro. O Márcio, claro. Aí, o Antônio Márcio Braga Silva, o emissário de Miracema, lá do Rio de Janeiro. Temos aí a Lucien Alianati, lá do Rio de Janeiro, aí, Antônio Márcio. O Márcio, claro. E de Wilton e a esposa Solange, do Nascimento, lá de Feira de Santana, Bahia. O Paulo Alberto Tanque, São Paulo Capital. O Paulo José Lepich, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Gerson Cordeiro Saldanha, de Santa Adela, interior de São Paulo. Esses são os representantes de hoje do Grupo Histórias Judaicas. O Guia Bnei, Noar, Luz para as Nações, né? Que temos aí também nesse grupo no Facebook, né? O Antônio Márcio Braga Silva. Então, os representantes de hoje aí são a Alessandra Sato de Souza, de Pinhais, Paraná. O Israel Arcanjo, Poções, Bahia. O Fábio Pedrosa Leite, Sorocaba, interior de São Paulo. A Irene Ribeiro Souza, o José Antônio Neves Leite, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sibeli Ludmila, Lisboa, Portugal. O Luiz Begote, da cidade Benevites, lá do Pará. O Tonho Teles, Bonito, Bahia. E do Grupo Brasileiros de Origem Judaica, temos aí hoje o Antônio Souza, o Flório Polonimi, de Vila Velha e Espírito Santo. O Marcos Torres, BH Minas. O Cid Figueiredo, de Londrina, Paraná. Edgar Sá Pessoa Filho, da cidade Rio Maior, lá de Portugal. Baru Hashem. Sidney Dovali, também de Pinhais, Paraná. Euria Ne. Nunes, Nunes, Uberaba, Minas. O Antônio Barroso, de Fortaleza, Ceará. O Valdenir Moura Santos, de Telemaco, Borba, Paraná. A Maria Toledo, Suelen Carneiro, Piracicaba, interior de São Paulo. O Edson Morales, São Paulo, capital. A Esmerinda Pinto Camargo. E o Márcio Garcês, de Jaguariúna, interior também de São Paulo. Baru Hashem. Então, nós estamos aí também, ao vivo e a cores, né? Com o Antônio Márcio, Braga Silva, né? O emissário de Miracema, Rio de Janeiro. A Miriá Barros, Brasília. O Cristiano Salviano, lá de Belém do Pará, junto com a sua família. A Luciana Rodrigues, de Marília, que é a nossa região. A Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. Baru Hashem, né? Quem mais está por aí? Opa, tira a mão da frente e dá a lente. Beleza. Então, os mais que forem chegando, estão por aí, ao vivo e a cores, só visualizando. Dá um joinha aí, pra gente poder dar um oi também, ok? Baru Hashem. Então, amados, nós temos aí a nossa palavra dessa semana, que nos chama a atenção exatamente para a questão do nosso Reb Menachem Mendel, né? O aniversário do seu falecimento, né? Então, uma visão interessante que nós precisamos ter, porque isso está em conexão com as escrituras, com a Torá. Então, os nossos sábios, segundo o Talmud, eles dizem assim, Iácove, nosso pai, nunca morreu. Moshe, também nunca morreu. Nem Urabi e Erudá, o príncipe. Eles foram almas muito elevadas, que estavam com uma verdade num vínculo supremo. E como a verdade jamais pode morrer, eles também não poderiam. Então, aqui nós temos apenas alguns exemplos, né? Tzadik ou Tzadikim, justos, né? Que realmente permearam a sua vida, baseados, alimentados, fortalecidos e vivendo, segundo a verdade da Torá, a verdade divina. O único Deus, o único Criador, o único Salvador e o único caminho. Então, assim como a verdade, ela é eterna, ela jamais pode morrer, estes e tantos outros que viveram por esta verdade, também não podem morrer. Por quê? Porque se eles, de fato, morressem, então a verdade também teria o seu ponto final. Ou seja, a verdade, ela seria finita. Mas a verdade, ela é infinita. Por que que a verdade é infinita? Por causa do seu autor, Deus. A verdade é Deus. Deus é a verdade. E aqueles que vivem nessa verdade? O que acontece é o ocultamento do corpo físico. Então, diante dessa realidade, os nossos sábios dizem, ó, sim, em nossos olhos vemos a morte. Um corpo é enterrado no chão e devemos plantear a sua perda, lamentar, chorar e etc. Mas isso é somente parte, preste atenção deste dito aqui. Mas isso é somente parte da falsidade de nosso mundo. Pare e pense. Você está vivendo num mundo de mentiras. Já pensou nisso? Mas como que pode isso? Porque o que vemos na realidade não é exatamente o que vemos. Que é real. São cascas. Que ele pôte. Este mundo precisa da ação daqueles que estão na verdade, como já alguns exemplos citados aqui. E entre eles, da nossa geração, nosso Lebe Menachem Mendel. Deus precisa de cada um realmente para, assim como você descasca a laranja, você olha para a laranja e você vê a laranja. Mas o que você está vendo é exatamente aquilo que você pode dizer de forma análoga ao que nós estamos falando. É uma mentira. Porque você não vai pegar o fruto e já vai abocanhá-lo. Você vai descascar. E ao descascar você revela o que realmente é a laranja. A laranja não é a casca. A laranja é o conteúdo. Então, o que os nossos mestres trazem para nós é que, quando fala aqui, é parte da falsidade do nosso mundo. Significa exatamente isso. Deus colocou-nos aqui para que realmente nós possamos descascar essa enorme laranja para mostrarmos o seu verdadeiro conteúdo. Por isso, Mashiach, ele vai completar, aperfeiçoar aquilo que os que têm vivido pela verdade nos milênios até os dias de Mashiach, Ele vai completar a obra de cada um. Por isso que o nosso lebe diz que Deus nos chama para sermos sócios com Ele. No que? Exatamente na retificação deste mundo. Então, por isso, os nossos mestres dizem, isso é somente parte da falsidade de nosso mundo. No mundo da verdade, eles ainda estão aqui como antes. E a prova? Qual é a prova disso? A prova é, ainda estamos aqui, nessa configuração atual. Pois, se essas almas elevadas não estivessem conosco, neste mundo que nós estamos vivendo, tudo que conhecemos deixaria de existir. Ou seja, amados, o propósito de Deus, o propósito divino para realmente fazer deste planeta, deste mundo inferior, o mais inferior de todos os mundos, é exatamente fazer a sua moradia, a sua casa, o seu Gan Eden, o jardim do paraíso, para estar entre os seus. E Ele não mudou esse propósito. Os homens falharam, pecaram, criaram capas, criaram cascas, e esse mundo ficou grosso, por assim dizer. Então, lembra aquele negócio aí, ô seu grosso, casca grossa. Você já ouviu essa expressão? Alguém falando para alguém. Ou dependendo da sua resposta que você deu para alguém, alguém falou, sai de mim, seu casca grossa. Você já ouviu isso, já não ouviu? Lógico que já ouviu. Quantas vezes que eu ouvi essa história, misericórdia. Então, essa é uma realidade. Então, os seres humanos criaram essas cascas grossas. E o Gan Eden, o jardim do paraíso, aqui, ficou acobertado. Ele está acobertado. Assim como todos os nossos, alguns chamam os heróis da Bíblia, os heróis da verdade. Os heróis que ousaram realmente crer e confiar na verdade divina e viveram por ela. Morreram por ela. Então, eles estão aí. Vejam bem, o profeta Eliarro, por exemplo, ele não morreu. E todo mundo fala do profeta Eliarro que não morreu porque ele foi levado por carros de fogo. Então, se esquecem que a semelhança de Eliarro, os outros, sadikima, estão vivos do mesmo jeito. Então, é isso que realmente os nossos mestres traz para nós. Eles dizem assim, o nosso Rebbe, mesmo que ele tenha deixado o confinamento do seu corpo, mesmo quando ele salta para as alturas da existência inteiramente novas, não apenas aqueles ligados a ele ainda precisam dele. Subirão mais alto com ele também. Alcançarão muito mais força que ele lhes dá. Mas ele também precisará de cada um deles e dependerá de seu árduo trabalho para alcançar aquilo que ele deve alcançar. Por isso, realmente, o Rebbe, o líder da nossa geração, todos que estão nessa jornada monoteísta, certo? Tem essa conexão com o Rebbe. Por quê? Porque esta geração, ela está conectada ao Rebbe. Sejam judeus ou não judeus. Queiram as nações aceitar ou não aceitar a liderança do Rebbe Menachem Mendel, mas é uma realidade. Tanto é que há vários testemunhos, não de judeus, literalmente, não judeus, ou seja, não é apenas judeus dizendo, mas não judeus dizendo nos quatro cantos, por assim dizer, onde realmente tiveram um encontro com o Rebbe, tiveram uma audiência com ele, pessoas não judias, saíram falando para os racidim, os devotos, os seguidores do Rebbe. O Rebbe, ele não é apenas de vocês, judeus, mas ele é também das nações. Vários testemunhos falam sobre isso daí, dentro da própria biografia do nosso Rebbe. Então, isso vem mostrar a realidade dos fatos. Então, a nossa geração, quer aceitem ou não, quer acreditem ou não, a nossa liderança maior é o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, a nossa geração, ela está conectada com ele. E, nos próximos dias, nós estaremos aí pegando com o nosso Rav Yaku Vigeranstad, a nossa liderança, as orientações devidas, o que pode ser feito sábado à noite, exatamente em comemoração do aniversário do ocultamento do corpo do Rebbe. E aí nós estaremos falando aqui o que pode ser. Os canais, os grupos Benenor, já estão recebendo o convite do Rav Yaku Vigeranstad, para os que podem comparecer lá na sinagoga Rabad Nobrukli, em São Paulo, no sábado à noite, justamente para essas comemorações aí. Então, aí nós vamos pegar junto com o nosso Rabino, as orientações devidas, daquilo que pode ser feito para nós, não judeus. E vamos passar a orientação para os demais aí. O Antônio Márcio Braga Silva, né? Lá de Miracema, Rio de Janeiro, que está conectado conosco aí. Talvez já tenha alguma coisa já em mãos. Aí depois, por gentileza, nos passe aí no privado, para que a gente possa dar uma remoedinha, como boa ovelha, né? Dar uma... Moer um pouco aí o que é para ser feito, para a gente poder compartilhar com os amados aí dentro desse aspecto aí também. Ok? Então, é isso daí, amados, né? Na realidade, os nossos mestres, através da Mishiná, do Talmud, etc., e tal, nos ensinamentos, eles dizem assim, um tzadik apresenta você ao seu Deus. E então, ele sai do caminho. Aí fica você e Deus, entendeu? Então, assim, nos fala com referência ao nosso lebre Menach Mendel, né? Ele te apresenta a Deus, né? Ou seja, aquela mesma questão, né? Preciso de uma força. Então, o lebre diz, espera aí, vem aqui, vai falar com Deus? Ok, então vem comigo. Então, Deus, Pai das Misericórdias, esse aqui é o fulano de tal aqui, né? Veio aqui ter um diálogo contigo. Aí, o lebre sai de cena e deixa você e Deus na sua conversa pessoal com Deus, entendeu? Uma linguagem, assim, simples, que todos nós entendemos no sentido do papel do tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, que é o lebre Menach Mendel. Então, por isso, o tzadik leva você a descobrir quem você é. Por isso, pela graça e a misericórdia de Hashem, nós trazemos constantemente aqui em A Tarde com a Torá, o lebre diz, justamente, para que você não esqueça, você é luz. Não deixem apagar realmente a tua luz, né? Do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Barul Hashem, vamos em frente aí, né? Quem mais chegou por aí? A Sibeli Ludmila, lá por O Mundo Melhor, lá de Lisboa, Portugal. A Eunice Lorette, lá do Rio de Janeiro, também, Barul Hashem, né? E mais alguém aí? Dá um xalão aí pra gente ver. Às vezes aparece, né? Os nomes das pessoas, às vezes não aparecem, depois, quando a gente vai dar uma olhadinha, lá depois, lá no Face, lá quando tá baixando a live, aí a gente vê várias pessoas lá. Vamos dando um oi aí, tá bom, gente? Vamos aí. Então, hoje nós estamos no nosso segundo dia, e o segundo dia é da nossa L.A., o segundo dia é da nossa leitura. Estamos na paraxá Korach, Koré, onde nós temos aí a rebelião de Koré. Vimos algumas coisas nos dias de ontem. Amanhã nós vamos trazer aí um painel aí pra estudarmos sobre essa questão de Korach, e vamos trazer aqui para os amados sobre o pensamento, a fala e a ação, a conexão com o próprio nome, a própria letra, né? Da criação, e a letra que está no nome de Korach, né? Pra vermos as diferenças que existem aí. E aí, então, nós descobrimos aí que não é à toa, realmente, a rebelião de Korach, ok? Então, nós tivemos aí ontem um papel importantíssimo sobre duas mulheres, duas esposas, e dois conselhos. Um levou a sua família para a destruição, e o outro conselho levou a sua família para ser salva, preservada, né? Então, nós vimos aí o papel das duas mulheres aí. A mulher de Koré, de Korach, que levou, Korach, alimentou, fortaleceu na sua rebelião, e depois, nós vimos aí a esposa de Onno, filho de Pelete, né? Em que ela teve um diálogo bem caloroso, amistoso, harmonioso, né? E aquela verdadeira sabedoria da mulher, né? Que o homem fica de queixo caído, mas ele não quer mostrar, ele fica babando de ver a sabedoria da sua esposa, mas ele, né? Morde a língua, né? Mas aí, Onno, ele realmente, ele ouviu o conselho e deixou a decisão nas mãos da sua esposa, né? E ela tomou a decisão correta e acabou salvando, né? A sua família, né? Enquanto que a esposa de Koré, a Korach, ela acabou levando, que nós vamos ver mais detalhadamente amanhã, né? Levando toda a família pro buraco, literalmente falando, ok? E aí, nós temos aí, na nossa segunda leitura aqui, que começou no versículo 8 do capítulo 16, a tentativa de reconciliação de Moshé, que nós deixamos pra pegar aqui o fio da miada já, né? A partir de hoje, pra entendermos um pouco melhor sobre a questão da reconciliação e a conexão conosco aí, tá bom? Ok, então. Domingos de Souza Lima, né? Shalom, shalom, Domingos. Coloca o nome da sua cidade pra gente aí, por gentileza, pra gente constar aqui de onde você está se conectando conosco aí. Baru Gachem, pela presença aí, ok? A tentativa de reconciliação de Moshé se deu exatamente devido à posição de Coré e os seus seguidores, né? Que foram e afrontaram Moshé. Moshé tentou realmente persuadir os a não continuarem nesta invernada, né? Que eles estavam, porque seria realmente um suicídio, mas eles não deram ouvidos. Então, aí a partir do versículo 8, nós temos aí a questão da tentativa da reconciliação. Moshé disse pra eles, pra Corá e os seus seguidores, ó, vocês peguem os seus incensários e amanhã, de manhã, vocês vêm aqui apresentar diante de Hashem. E aí nós vamos ver aqui realmente a tentativa da reconciliação de Moshé, Ok? O Domingos de Sousa Lima é da cidade de Itacoatiara. Itacoatiara é Pará ou Amazonas? Eu não lembro, Domingos. Desculpa aí, ok? Então, a partir do verso 8, nós temos aí, Moshé viu que eles ainda estavam obstinados, então ele disse a Corá de forma gentil, por favor, me escutem, filhos de Levi. Já não é suficiente que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre a congregação de Israel, trazendo vocês para perto dele para realizar o serviço do tabernáculo de Deus? E ficar diante de toda a congregação para serem seus ministros? Ele aproximou vocês para perto e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com vocês? E agora vocês querem o sacerdócio também? Quando eu indiquei Arão como sacerdote, isso foi sob instruções explícitas de Deus e não uma decisão pessoal. É, portanto, você e todo o seu grupo estão agora se unindo contra Deus e não contra mim. A decisão foi de Deus, não foi minha. É, e qual razão válida vocês têm para reclamar sobre o sacerdócio de Arão? O que que ele fez de errado? Qual foi é a... a... o erro que ele cometeu? Qual foi o pecado que ele cometeu no seu sacerdócio? Moshe enviou mensageiros, né, para chamar Datã e Avirã, os filhos de Eliab, em mais uma tentativa de paz para uma reconciliação. Mas eles disseram, nós não vamos subir e falar com Moshe. Não foi suficiente você ter nos tirado de uma terra onde jorra leite e mel? para nos matar no deserto? E agora você quer nos governar também? Aqui nós encerramos a nossa alinhada de hoje, ok? Então, Itacoatiara é uma cidade do estado do Amazonas. Baruchachem, Domingos. Então, vejam bem aqui os argumentos que Moshe leva para Korach e o seu famoso secto da rebelião, né, e traz os argumentos fundamentados, Moshe nunca faz nada sem fundamento. Tanto é que sempre quando ele não tinha a resposta, então ele dizia, esperem que eu vou ver o que é que Deus diz. E, de acordo com o transcorrer das suas, das suas, da sua, do conhecimento, do ensinamento que Deus passava para ele, ele passava para o povo. Então, aí, realmente, ele estava fundamentado dentro da vontade divina e não na sua vontade. Por isso, ele disse, Arão foi uma escolha explícita de Deus e não minha. E aí, ao mesmo tempo, Moshe, ele muito, muito bem fundamentado juridicamente também, ele disse, qual é a queixa que vocês têm contra Arão? Dependendo da queixa, então, vamos tomar uma decisão judicialmente falando. Mas eles não tinham. não tinham nada contra Arão. E aí, então, Moshe, ele realmente parte, né, para uma tentativa de reconciliação, né? Então, nós vimos aí, até do verso 8 até o verso 13, essa realidade, né, iniciando a tentativa da reconciliação. A partir do verso 4 até o verso 19, né, é onde que nós temos aí, realmente, a continuidade e também temos aí, né, a partir do versículo 16 ao 19, né, o princípio do fim de Korach e os seus seguidores, né? Então, vamos na sequência aqui agora, versos 14 e 15, né, para completar a tentativa de reconciliação de Korach, de Moshe para com Korach e os seus seguidores. é que eu fiquei agora aqui meio fora do ar, porque a Dona Edna, vocês conhecem a Dona Edna? Não, né? Vocês não sabem que estão perdendo. Echit Raíl, ok? Vem me trazer um cafezinho para fazer inveja para vocês, mas é uma boa inveja, tá? É um... Vem tomar um café conosco aqui qualquer dia, tá bom? Delícia! Barum Hashem, graças a Hashem pela Echit Jair que ele me concedeu. Misericórdia. Barum Hashem. A Eunice Lorette lá do Rio de Janeiro ela falou assim, já senti o cheiro daqui e vou tomar um cafezinho aí com a Edna. Falei, amém, Barum Hashem. As portas sempre estão abertas aqui. Tá bom? Ah lá, a Malu lá de Brasília também falou a mesma coisa. Cristiano Salvião, qualquer dia sai daí do Belém do Pará, vem aqui um pouco para o sul. Barum Hashem. Então, os amados aí, as portas estão abertas para um cafezinho aqui em Barum e região Barum Hashem. De onde que é mesmo? Essa xícara vermelha aqui não tem nada a ver com a política lá fora, viu, Geraldo? É do café pilão, mas o café que a Edna faz não é do café pilão. é o café caboclo. É o café caboclo. Tá bom? Barum Hashem. Vamos em frente, vamos em frente. Então, voltando aqui à nossa conexão, né? Então, o Moxê, ele, na continuidade da sua tentativa de reconciliação, então, ele fala assim, além disso, da Tânia Virã, vejam bem a calúnia terrível que ele faz, ele acusa Moxê de ter tirado o povo da terra que manda leite e mel, o Egito, para que eles venham morrer no deserto. Olha só a calúnia, né? A difamação. eles não aprenderam a lição de Miriam e dos dez espiões, né? A preocupação, o cuidado que deve-se ter com a fala, né? Então, essa é a questão. Então, eles não aprenderam a lição. Não aprendeu a lição por bem? Lembra aquilo que papai e mamãe falavam? eu falei para não fazer isso, vem cá agora. E ela estava lá com o seu chinelo na mão, com a sua cinta na mão e aí a gente corria da mamãe, né? Aí a gente corria para a rua e a mamãe falava assim, lá no portão, onde que vocês pensam que vão? Por acaso vocês não voltarão para cá para tomar banho, para comer, para dormir? Quanto mais tempo vocês demorarem para voltar, a Pisa vai ser pior. Lembram disso? Infelizmente, a educação moderna, com certos princípios não bíblicos, né? Mas dentro de uma ideologia em que os pais são desrespeitados e não honrados, virou uma bagunça, infelizmente, muitas famílias por aí. Então, o que que nós fazíamos? A primeira vez, a gente demorava para voltar, já estava escurecendo, e agora? E aí, mano? O irmão, e aí, irmão, o que que nós vamos fazer agora? tem que voltar para casa. Ah, mas a mãe esqueceu. Então, vamos embora. Aí, a gente abre o portão e entra, né? Hora que põe o pé para dentro da casa, atrás da porta, tinha uma surpresa. Mamãe com a cinta, e vapti, vupiti. era para levar duas lambadas, levamos quatro, demoramos para voltar. Na próxima vez, o que aconteceu? Na hora que a mamãe disse, quanto mais demorar, pior será. Voltamos correndo, não queríamos levar quatro chibatadas, duas estava bom. Voltamos, levamos duas. Entendeu? Então, a vida prática, família, é uma realidade, vida prática, família, com Deus. Então, é aquela questão, realmente, né? Não aprenderam a lição, Korach, e os seus seguidores? Tiveram muitas oportunidades, várias oportunidades. Então, a correição vai ser pesada. Não é verdade? Malu, café com a Torá, é tudo de bom, verdade. Então, da trem a virar, falaram, não vamos. Moshe, ele, o líder, ele mostra que, que mesmo, que mesmo, que mesmo ele, na sua posição de liderança, não perdia a humildade, que mesmo na sua posição de falar face a face com Deus, ele permanecia humilde e se dirigia às pessoas. Senta aqui, vamos conversar. Esse caminho que você está entrando, não vai ser bom para você, não vai ser bom para a sua família, não vai ser bom para os seus seguidores. Não vai acabar bem isso daí. Mas aí, Korach deu as costas a Moshe. Os seus seguidores deram as costas a Moshe. Datã e Aviram deram as costas a Moshe, e ainda o acusaram de ser um genocida. Tiraram o povo, mais de três milhões, do Egito, da escravidão, para morrer no deserto. Eles estavam dizendo, Moshe, você é um genocida. E não tem jeito. as pessoas quando perdem a visão de Deus, consciência de Deus, quando as pessoas perdem a visão, consciência de família, perdem a base, o sustento de todo o organismo, que é o fundamento bíblico da vontade divina. não vai dar boa coisa. Vocês estão vendo aí no dia a dia, as pessoas que perderam a consciência de Deus, a consciência de família, olha o que estão fazendo. Graças a Deus que a Suprema Corte dos Estados Unidos, jogou por terra a liberação de matar inocentes no ventre das mães. Diga-se de passagem, que mãe, hein? Que mãe! Mas você não vê, entre aspas, nenhuma dessas mães. matar os seus bebês quando o dito cujo do pai é alguém que tem uma boa grana. Não é verdade? É só você analisar os fatos. Então, essa retórica da ideologia, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, tudo bem, você adulto, o corpo é seu, você faz o que quer, que o diabo carregue, como diz o ditado. Mas aquele ser inocente, em sua concepção, ele merece viver. Interessante, né, que os que são favoráveis a esse tipo de prática, para não dizer crime ou crime nessa prática, eles não se colocam no lugar, né, dizendo, por exemplo, se minha mãe fosse favorável, eu não estaria aqui. Mas agora, ela não quer que o outro viva. Então, essas são as questões em que Datanha Viran estava acusando Moshe de ser um genocida. E aí, simplesmente, Moshe, ele ficou abalado. Ele foi atingido com uma grande tristeza, uma grande decepção. Porque, mais uma vez, pessoas nobres do meio do povo, não era qualquer um, não, viu? Não era o Zé Manela, não. Não era o pé de chinelo, não. Eram pessoas nobres entre o povo. Pessoas importantes que se envolveram, mais uma vez, nessa rebelião contra Moshe. Moshe foi atingido por uma grande tristeza, uma grande decepção. E por isso, o verso 15, Moshe ficou extremamente aborrecido e ele disse a Deus, não se volte para a oferenda de presente deles. Eu não tomei o único burro deles e eu não enganei nenhum deles. ou seja, segundo os nossos sábios, através do Talmud, da Mishinah, do ensinamento, eles trazem para nós mais profundamente, não esqueçam, a mala dos diamantes com o cadeadinho do segredo. Então, os nossos mestres que têm o código do segredo para abrir o cadeado e trazer os diamantes do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, então eles trazem para nós que aqui Moshe estava dizendo para Deus, Senhor, não, não dê atenção, não volte o seu rosto favorável a eles, não é só uma questão da oferenda deles, mas é para eles mesmos. que eles não tenham o teu favor, porque eles são perversos nos seus corações, são maldosos nos seus corações, se rebelaram contra ti, não contra mim, me acusaram de ser um genô, sida para trazer o povo para morrer no deserto, eu não peguei sequer uma agulha deles, era isso que ele estava dizendo, e eles estão me acusando de tudo, me humilhei na presença deles para a reconciliação, mas eles deram as costas, não aceitaram o pedido de paz. Então, aqui, Mochê estava dizendo para Deus realmente não dar a mínima atenção ao pedido deles, a eles mesmos, ou seja, simplesmente para que Deus rejeitasse de fato a sua oferenda e a própria vida deles. O que Deus iria fazer era uma questão da decisão divina, era Deus que ia decidir o que fazer. Nesse sentido, Mochê estava dizendo para Deus que se ele apenas não aceitasse as oferendas e eles fisicamente ou materialmente não sofresse algum revés, então isso daria margem para outros tais para que de fato pudesse sempre arrumar uma desculpa como você vê por aí a fora, sempre arrumando uma desculpa onde não existe do que se acusar para se rebelar mais uma vez contra Mochê então nesse sentido realmente Mochê estava pedindo para que Deus não se voltasse realmente para a oferenda deles lembrando que quando aquele que leva a sua oferenda ele está levando a sua junto com a sua oferenda ele está levando a sua própria vida como uma oferenda para Deus é o que nós fazemos todas as manhãs e a noite quando nós elevamos as nossas preces diárias são os nossos sacrifícios então nós precisamos realmente estarmos avaliando cuidadosamente não esqueça a mamãe disse quanto mais tempo demorar para retornar para casa será será pior então Mochê compreendeu que estas pessoas elas eram de fatas profundamente más e dessa forma não meramente equivocadas acerca do sacerdócio ele implorou a Deus quando eles oferecerem incenso diante do senhor amanhã não se volte para eles evite-os completamente por sua revolta pecaminosa e não somente pela sua oferenda ou seja não é só rejeitar a oferenda mas também rejeitá-los devido serem profundamente pessoas más né e realmente por serem pessoas que fizeram de forma pecaminosa uma revolta e nós vemos que foi precisamente o que aconteceu depois que os homens de cora ofereceram incenso eles não foram imediatamente golpeados pelo fogo como aconteceu com Nadal e Aviru os filhos de Arão na inauguração do Mishkan Nadal e Aviru no mesmo momento em que eles entraram no Kadosh Kadoshim e ofereceram o incenso a oferenda de incenso imediatamente eles foram mortos não aconteceu imediatamente isso com os com Korach e os seus seguidores então ao invés a família de Korach foi engolida pela terra e depois as oferendas de incenso foram consumidas pelo fogo esses dois detalhes nós vamos ver melhor amanhã dentro desse aspecto aqui ok então o pedido de Moshe foi exatamente isso não se volte para eles nós temos aí tanto dentro da Torá como pelos profetas e também nós temos aí dentro de Salmos em várias passagens sobre a questão em que Deus ele levanta o rosto em nossa direção isso significa o levantar do rosto de Deus em nossa direção é o levantar favorável para nós né então Deus se levanta de forma favorável então é nesse sentido que Deus não seja favorável nem a oferenda e nem a eles que eles sejam completamente ignorados mas Deus tem o seu método e a sua forma de julgar ponto final aí nós vamos ver esses detalhes no dia de amanhã ok então é nessa palavra aqui o Debe traz para nós santos rebeldes que cada homem leve o seu incensário e deposite incenso nele e que cada homem apresente o seu incensário diante de Deus é exatamente que nós vamos ver aqui a partir do capítulo 16 que nós estamos na continuidade do verso 16 onde nós temos o fim de Korach né então nós temos aí exatamente essa questão que Moshe diz eles rejeitaram todo todos os argumentos para a paz eles rejeitaram totalmente a reconciliação Korach grandemente influenciado pela sua esposa não arredou nenhum milímetro não voltou atrás nenhum milímetro ele estava muito bem alimentado de forma negativa e destrutiva pela sua esposa e nessa conversa On onde estava On que nós falamos ontem On estava lá feliz da vida né a esposa fez um almoço precioso um jantar precioso para ele porque a questão foi na manhã seguinte fez um jantar precioso para ele né muito regado há muito vinho né então dormiu até o meio dia do outro dia né então ele não foi ele não foi nessa confusão aí ele ficou fora né então a mulher sábia que edifica o lar e a outra a tola a louca que destrói o seu lar a sua família né então aí o Rebe diz né dentro desse baseado nisso apesar de saberem que o uso não autorizado do incenso poderia ocasionar lhes a morte Korach e os seus seguidores aceitaram o desafio eles queriam experimentar o elevado ritual executado pelo Korangadol o sumo sacerdote por mais que isso lhe pudesse lhes custar a vida então eles não eram homens burros eles não eram imbecil no conhecimento eles foram loucos e imbecil e tolos na decisão eles tinham conhecimento que de fato somente o Korangadol poderia fazer a oferenda do incenso no santo dos santos e somente ele poderia ali adentrar mas eles esqueceram o que aconteceu com o Nadav e a Viru eles esqueceram o que aconteceu com o Miriam com os dez espias não eles não esqueceram quando uma pessoa entra numa 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 jornada de rebelião e ele não aceita nenhuma reconciliação ele não aceita nenhum pedido de paz é porque ele tomou uma decisão de tolo sabe que pode se dar muito mal mas ele não volta um milímetro atrás do que ele decidiu a sua arrogância a sua prepotência a sua egolatria fala mais forte e portanto Korang e os seus seguidores seguiram em frente e então nesse sentido as motivações deles eram puras lembre-se que sempre precisamos aprender a tirar o positivo do negativo sempre precisamos aprender a tirar o positivo né de ações negativas e destrutivas sempre temos alguma coisa para aprendermos de bom ok sempre temos alguma coisa aprendermos de bom então nesse sentido as motivações deles eram puras né e e podemos aprender do seu exemplo que devemos aspirar as mais elevadas experiências espirituais realmente almejarmos é a profundidade espiritual a elevação espiritual é realmente é cada vez mais nos aprofundarmos nos estudos da Torá na elevação do conhecimento da sabedoria do entendimento é algo que não podemos nos apartar porém nós não podemos fazê-los sem uma orientação rabínica principalmente para nós não judeus nós não podemos fazer sem uma orientação rabínica por isso que nós temos a nossa liderança o rabino Iacov Geranstad justamente para que nós não venhamos tomar decisões de tolos não venhamos tomar decisões como um imbecil sabe que vai dar errado e continua em frente vai dar errado isso não tem problema vou em frente rapaz do céu essa ponte não aguenta esse caminhão passar não mas eu vou assim mesmo olha só a enchente que está aí olha só o tremendo dessa correnteza aí se a ponte não aguentar é você cair dentro desse rio aí nem você se salva você perde tudo e até a vida não mas eu vou tentar ele toma uma decisão de tolo vai passar com o seu caminhão por cima daquela ponte de madeira que já está balançando já pelo tempo de vida que tem mais a forte correnteza das enchentes mas ele vai chega lá no meio da ponte a ponte não aguenta caminhão pesado a ponte rui vai tudo por água abaixo até a vida dele mas ele tomou a decisão ele sabia que poderia acontecer isso mas não eu vou assim mesmo rapaz você vai perder a vida não mas eu vou assim mesmo perdeu a vida perdeu o caminhão perdeu tudo então por isso amados como vimos ontem a liberdade que Deus nos dá é para usarmos com sabedoria e temor aos céus para não sermos contados entre os tolos e aquela outra palavra que nós já falamos várias vezes in be você completa então nesse sentido as motivações eram puras e podemos aprender do seu exemplo que devemos aspirar realmente as mais elevadas experiências espirituais porém também devemos aprender do erro deles que foi não reconhecer o paradoxo absurdo das suas ações eles queriam fazer algo contra a vontade de Deus achando que com isso iriam se aproximar mais dele não vai dar certo Deus diz não mas aí o o bicho chamado humano fala não mas eu vou fazer mas Deus falou que não mas não mas eu vou fazer porque eu quero chegar mais perto de Deus mas se Deus disse não não mas eu vou fazer aí você vai fazer o que por isso amados a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é para nós sermos contado entre os sábios fazendo parte de um povo sábio benenor que anda ombro a ombro com seu irmão mais velho povo judeu exatamente no caminho de sabedoria e temor aos céus santos rebeldes vale a pena ser um santo rebelde avalie e tome a decisão que seja sempre de acordo com a vontade divina por quê? porque você e a sua família serão os grandes beneficiários do favor divino por isso seja forte seja luz não venha alimentar qualquer tipo de rebeldia por isso andar com Deus é cada vez mais andar à luz dos seus olhos da sua Torá das sete leis universais amanhã vamos ver então sobre o fim de Korach xalão xalão até amanhã amados